E qual foi o pior caso que tu pegou até hoje, vamos dizer, que tu sentiu mais transformação? Pô, esse que tu falou do cara ali, do carro, já foi foda e tu só trouxe um elemento pequeno, uma construção semântica pequena que o cara é bizarro. Tem algum outro caso? Qual foi os piores que tu tinha? Tem muito caso, cara, tem muito caso, mas teve um que foi muito desafiador pra mim porque era um casal que teoricamente não tinha problema. Quando o problema é cabeludo, eu tenho mais cancha pra resolver. Tem os caminhos pra traição, essas paradas mais cabeludo, você tem cancha pra resolver. Agora, os piores casos pra mim são as pessoas que não tem muito problema e não tem muita consciência de que precisa de uma mentoria, né? Então, a mulher me procurou e não era uma mentoria para o casamento dela. Ela tava no início, eu tava nessa pasteurização que eu falava de superação, falava de relacionamento e tal. E ela tava com a vida meio parada e tal. Eu falava, eu estava com tempo ansioso, eu falava, eu vou fazer essa porra. E a mulher ganhava mais de 40 pau, o cara ganhava mais de 100 mil por mês. A mulher com uns 40 anos e o casamento, ela não sabia que o casamento tava falido. Ela via vivendo a vida ali, sabe? O cara trabalhava embarcado e ela queria montar um aplicativo pra fazer não sei o que. Mas era meio angustiante, assim, sabe? As sessões com ela, porque não tinha caminho. E eu falei, meu Deus, o que eu vou perguntar pra essa mulher, irmão? Sabe, a vida da mulher andando... Isso é pior não ter um problema, assim. Exatamente, exatamente. E ela não sabia que ela tinha um problema e automaticamente ela não me deixava conhecer o problema, porque ela não adentrava naquilo ali. Ela ficava sempre com a coisa de querer criar um aplicativo e fazer uma parada extra e tal. Meio que tirando o foco do relacionamento, né? Sei lá. Total, porque ela não me procurou para relacionamento. Ela me procurou pela existência dela ali. Eu acho que queria bater papo, tava carente, sei lá. Tipo, eu tô meio inútil aqui. Exato, exato. E aí, na terceira sessão com ela, pulou uma cachorrinha no colo dela assim. O tamanho desse copo, a cachorrinha. Essa raça desse cachorro mata bichibu, bro. É pincher? É, mata engasgado. Aí, a cachorrinha pulou no colinho dela, no colo dela assim. Aí, ela... Ai, filha, não sei o que, filha, não sei o que. Aí, eu falei, você chama teu cachorro de filha? Aí, ela... Sim, ela é minha filha. Eu falei, não, ela não é tua filha, é tua cachorra, pô. Não, mas não fala assim. Minha cachorra é minha filha. Aí, eu falei, mas você não pensa em ter filho humano? Ela, não, não, não. Aí, eu falei, hum... Aí, tu já comeu a fome. Eu acho que é aí, hein, brother. E aí, eu comecei a trabalhar em cima disso e mostrar pra ela... Porque eu sou pai. Eu sei o que é pra mim ser pai. Quando a minha filha nasceu, eu nasci como pai. Mudou minha vida completamente. E muda a vida de qualquer ser humano. Eu respeito a decisão de não querer ser pai, de não querer ser mãe, mas não tratar o cachorro como filho. Se você trata o cachorro como filho dessa forma, você tem uma maternidade acesa dentro de você. E isso é óbvio. E aí, eu comecei a investigar isso, né? E adentrar nisso. E aí, veio um monte de trauma dela, um monte de medo, um monte de coisa e tal. E aí, eu entendi que o marido dela já tava na beira pra largar ela porque ele sonha em ser pai. E aí, quando eu contei pra ela o que era ser pai, o quanto mudou a minha vida, o quanto deu significado à minha vida pra tudo, né? E a vida do meu pai, eu contei a minha história pra ela com relação à paternidade. Ela caiu em si também e aí começou a fazer o tratamento pra engravidar, porque ela já tava com 40 anos, começou a fazer o tratamento. E aí, sem ser na sessão seguinte, na outra, era a sessão individual com ela. Quando eu liguei a câmera, tava o marido do lado. O marido era argentino, falava bem mal português, assim. Mas o cara era muito emocionado me agradecendo. Ele falou, cara, eu tava com a decisão tomada de ir embora. E eles não se comunicavam, basicamente? Não, ele era um cara meio pacatão, assim. E aí, ele falava uma vez ou outra sobre ser filho, mas ela era tão braba que ele tinha medo dela, não falava. Se conformou com a situação? Se conformou, exatamente. Se conformou. Se conformou até que teria chegado o momento que ele era largar. Exato. E aí, quando ela se tocou, aí foi quando ele veio falar comigo muito emocionado, agradecendo que ele, cara, tava com a minha decisão tomada de sair de casa, de sair do meu casamento. Porque, cara, eu realmente sonho em ser pai. E, irmão, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz da minha mulher estar fazendo o tratamento e a gente já tá com uma viagem marcada e tal. E eu tenho contato com eles. Eles tiveram filho desse tratamento e já estão engravidando de um outro e já estão em plano de adotar um terceiro. E estão felizes da vida e tal. E quem que odeia nessa história é o cachorro, velho. A cachorra perdeu o status de filha. Virou cachorra. Pô, mas nessa... Em específico em não querer ter filho, eu acho que já teve até um convidado que falou aqui que é mais na ideia de não ter amor próprio. Foi esse o problema que tu resolveu nela, assim? Ela não se gostava tanto? Como é que foi o... Cara, não, era medo. Era a abordagem. Era medo. Era se sentir incapaz de criar um ser humano. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.